Aê! A paz de Deus! Eu sou a irmã Adriana Evaristo, aqui de Rondônia. Hoje eu já acordei com um sentimento tão lindo de contar uma obra pra vocês. É uma obra de fé, de amor entre uma mãe e uma filha. Veja, a irmã Sueli, ela teve a sua filhinha. E quando essa menininha nasceu, veio um probleminha no pezinho da menina. Então ela levou até os médicos pra saber o que tava acontecendo. Porque o pezinho da menininha era tortinho. E quando ela foi aos médicos, disseram pra ela que a menininha da irmã Sueli teria que usar aquelas botinhas. Aquelas botinhas ortopédicas, né? Pra endireitar o pezinho. E essa nossa irmã Sueli, muito crente da comunhão, sempre com o esposo, saindo pra congregar, pra ir nos movimentos de oração. Quem é da comunhão vai entender. Quando o casal é da comunhão e sempre congrega, mas também sente alegria em fazer visita, cantar hinos, orar a Deus, buscar o céu. E a nossa irmã Sueli começou a observar aquela situação, a sua filhinha, a menininha dela, com o pezinho torto, tendo que usar aquela botinha. Ela pensou, vou orar ao meu Deus, que eu creio que pode fazer um milagre. Então a irmã Sueli começou a oração pela sua filhinha. E o nosso Deus viu o grande amor daquela mamãe para aquela filhinha e fez uma grande obra. Deus endireitou o pezinho da menininha. A filha da irmã Sueli fez uma grande obra. O tempo se passou e Deus trouxe a menininha pro estado de Rondônia. E esse pezinho é o pezinho que mais anda de um lado e pro outro. Porque Deus endireitou o meu pé quando a minha mamãe orou por mim. Eu dou graças a Deus, irmãos. Porque sempre acreditei no poder de Deus. Porque sempre também lembrei da minha mamãe, do meu papai. Tudo que eles viveram lá no passado. Todas as visitas que eles faziam. Cada glória, cada aleluia dada ao nosso Deus. Meu Deus do céu, irmãos. Não caia em esquecimento. É algo que a gente leva pra toda a nossa vida. E hoje, eu seguindo os passos. Assim como o apóstolo Paulo disse. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Eu também recordo dos passos do meu papai, irmão Paulo. E da minha mamãe, irmã Sueli. Que foram um casal de muita comunhão. Glória ao nome santo do Senhor. Dou graças a Deus que hoje, meu esposo e eu. Saímos na missão e procuramos fazer o mesmo. Levar alegria. Então hoje, eu acordei assim, com esse sentimento. Lembrando da minha mamãe, a nossa irmã Sueli. Porque hoje, dia 9 de agosto, ela está completando mais um ano de vida. Eu estou longe de você, mãe. Eu estou aqui em Itapuando Oeste, no estado de Rondônia. E você está em Araraquara, no estado de São Paulo. São mais de 3 mil quilômetros de distância. Tudo isso, mãe, não me impede. De eu estar orando e estar na mesma comunhão que você e o pai. Não me impede de lembrar dos nossos momentos juntos. Sempre, a todo momento, eu lembro de vocês. Eu sinto muita saudade. Mas eu agradeço a Deus. Porque sei que estou fazendo a vontade de Deus. E Deus sustenta eu nesse caminho. Me segura e me dá força para continuar na missão. E eu sei que você e o pai estão aí orando por mim, na mesma comunhão. É, mãe. Toda vez que eu vou aí para Araraquara, no estado de São Paulo. Eu trago alguma coisa sua. Porque eu me sinto mais pertinho de você. Hoje, eu estou usando o teu vestido. Eu me sinto tão bem com ele. Até aquele meião de zebrinha fofinho. Eu também peguei. Trouxe para a Rondônia. E toda vez que eu coloco ele nos pés. Que ele é tão fofinho. Eu me sinto abraçada. Eu sinto tanta saudade. Mas, mãe. Receba o meu amor. Receba o meu abraço. Mesma distância. Na mesma comunhão. E eu creio que Deus vai nos sustentar. E vai nos dar força de continuar a nossa missão. Enquanto nós vivermos nessa terra. E eu sei que um dia nós vamos nos encontrar no reino dos céus. Porque nós sabemos, né mãe? Que o nosso lugar não é nessa terra. Aqui é tudo passageiro. Nós vamos nos encontrar com a família de Jesus Cristo. E vamos ver a face do Deus vivo como ela é. Lá no céu não vai ter mais separação. Não vai ter mais distanciamento. Ninguém vai ficar distante um do outro lá. A gente vai ficar bem pertinho. E vamos viver com Deus felizes eternamente. Mãe, eu te desejo um feliz aniversário. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus te abençoe. Cumpra o desejo do seu coração. Que Deus possa te dar um abraço. Que você possa sentir a leveza que vem do céu. E que tudo, tudo que você tem de desejo, de vontade. Deus possa cumprir na sua vida. Um beijo da sua caçolinha. Da sua neguinha. Mas Deus, fica com Deus. Mãe, antes de eu encerrar esse vídeo. Eu sinto de cantar alguns hinos. Que me faz lembrar de você. Oh Pai Celestial De amor eterno Em ploro com todo o meu ser Vem me fortificar E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória, Senhor Fiel e bom Deus Fiel e bom Deus Dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso está E tormento me dá Neste mundo de lutas e dor Eu imploro com todo o meu ser Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Quando é santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória, Senhor Oh Pai, vem sempre me socorrer Oh Pai, vem me dar Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta minha fé E sustenta-me de pé Revestindo-me do teu poder Eu imploro com todo o meu ser Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com teu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória, Senhor Oh meu alma Por que te abates Em Deus, em Deus, em Deus, espera Nos teus combates Sintra e males Tu te debates Em Deus, confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus te consola Te edifica Só Deus, em Deus, em Deus, em Deus Só Ele guarda E santifica Ser firme nele E é fiel Fim, 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 fim Fim, 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 fim Fim, 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 fim Fim, 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 fim Fim, 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 fim Confesso, pica A ele pede Jesus, o justo Por ti intercede Ser minha alma A Deus, fim, fim, fim Deus é o sustento Da minha vida Dará conforto Em toda vida Aos teus descansos Deus te convida Minha alma Confia em Deus Eu desejo, Senhor Só em ti descansar E aqui caminha E aqui caminha Em amor Se por tribulação Eu tiver o que passar Me protege Me protege Ó o Criador Quero, ó Deus Consagrar-te Eu sei Minha alma Uma deseja Em teu peino Vivei E o desejo Seu Com fervor Sempre está Aos teus pés Aos teus pés Em constante Oração Guarda meu coração Para nunca pecar Faz-me andar Faz-me andar Na retinidade Quero, ó Deus Consagrar-te Eu sei Minha alma Minha alma Deseja Em teu reino Viver Eu desejo, Senhor Por ti Por ti sempre Viver Exigir a coroa Dos céus Seja em lutas Novas Quero sempre dizer Meu descanso Meu descanso És tu Ó meu Deus Quero, ó Deus Consagrar-te Eu sei Minha alma Deseja Em teu reino Viver Viver Vou marchando Para a glória Para um país celestial Viver Em Jesus Terei Vitória É a vida Eterna Sou feliz Sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz Mais feliz Mais feliz Mais feliz Eu serei Quando estiver No meu país É glorioso e inefazer O meu país celestial De riqueza De riqueza De riqueza Inigualável E de glória Perenal Sou feliz Sou feliz Sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz Mais feliz Mais feliz Mais feliz Mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Todos nós separaremos Todos nós separaremos Aqui no mundo de labor Mas ao fim nos uniremos No país No país de esplendor Sou feliz Sou feliz Sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz Mais feliz Eu serei quando estiver no meu país No meu país No meu país Enviaste Pelo Teu imenso amor Graça e força Enviaste Amigão ao Senhor Vem Senhor Jesus Com virtude Com virtude Pé E com graça Por Ti Fica O meu coração Que Teu tempo é Quero sempre Te exaltar O Espírito da graça Que provém de Ti Senhor Sempre mais fiel me faça Ó Jesus meu Redentor Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Com virtude Fé E com graça Fortífica Vem Senhor Jesus Fortífica Oh meu coração Que meu tempo é Quero sempre Te exaltar Quero sempre Te exaltar Vem Senhor Jesus Da eterna e sã verdade Faz-me sempre seguidor Quero andar em santidade Imitando a Ti Imitando a Ti Imitando a Ti Imitando a Ti Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Com virtude Pé E com graça Para fortificar O meu coração Que Teu tempo é Quero sempre Te exaltar Ressaltar